De cantoneira, com copo de whisky Recebo em dólar, foda-se a Fiske Gasto uma beira, caso bandoleira Que vive de giro, igual pra uma disc Tô investindo mais alto do que o solto dela Cês não sabem se é um beck, é um charuto cubano Acende, sente a frente fria chegando Remédio receitado por Drauz Varela Vai da merda, vai da merda 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 Bora lá Barreto vs Samuel Quem começa Quem começa Barreto vs Samuel Última vaga Pra ser definido Levanta a mão Pra ser definida Pra ser definida Na moral, família Na moral, família Na moral Na moral Na moral Na moral Na moral Pra ser definido Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem, 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 vem E aí Eu tô aqui pra fazer minha parte, tô aqui pra mandar ser se fudrê E tirar um personagem e se vender, isso eu deixo pra você Eu tô falando, você tá ligado de eu te explicar Não falando que você vai fazer isso Eu tô aqui, só pedindo pra contestar Sabe por que que meu rap é abrigo? Na minha frente serei inimigo E não faz show, faz do seu show que você briga comigo E não faz show, né? Maior, a nossa senhora Confiei seu flow e eu aperfei sua isso Me diz quem que tá apanhando agora Mas eu vou bater no proceder Cê tá fudido, antes cê tá iludido Chega aqui, me cumprimenta E depois me chamam de vendido Quando eu moro, hoje meu parceiro não é crime Por isso que eu digo que eu canto em time Hoje meu parceiro, eu não tô vendido Você tá fudido, porque eu vou deixar tua cabeça Vem, mas não me entende Quero um palpato, tô acabando contigo Corta esse laço, você é capaço Por isso que eu fudido Você fala que eu matou pro céu Eu só chamo o el E o céu que cruza em terra Se o anjo cair do salão, tanto do céu Vai pedir o estudo que eu tinha pra fazer na guerra E o que você não vai fazer Hoje meu parceiro, eu faço a sessão Nunca se esqueça, isso é a amizade verdadeira Ae, barulho pra nas imaginas de Barreto Xabuel O galera, me ajuda agora Dá um grito legal Escolha um que dá muito legal Vamos lá Tem que vir pra cá Barulho para Barreto Xabuel O maior né aqui, vei Que a galera grita na água só É, é bom dar tavo vir lá É verdade É assim Xabuel Xabuel Vamos que vamos Vamo Que vem, mano Que vem,ister Vamo Moché Vamos ver se vai funcionar pronto. Viva de 3, 2, 1. 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 Viva de 3, 1. Viva de 3, 2, 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 1. Viva de 3, 1. Viva de 3, 2, 1. Viva de 3, 2, 1. Viva de 3, 1.